Por falar no Lula de 78, quando você está ali envolvido na criação do PT e tal, cara, eu tenho uma percepção que eu queria que você me comentasse sobre ela, que é, sabe, eu sinto que o PT, de uma forma geral, ele foi se tornando um pouco soberbo. Eu acho que foi se juntando às fileiras do PT e o PT foi abraçando uma galera intelectuais e pensadores e grandes artistas e não sei o quê. E talvez o PT tenha perdido a conexão com o trabalhador, de fato. Até porque o PT chegou muito longe, três mandatos e meio, vai, de presidência da República. É bastante coisa, é chegar muito longe, né? Você considera que o PT se tornou um pouco soberbo, que o PT se distanciou um pouco do trabalhador? Deixa eu te contar uma coisa primeiro. Esse Lula político, que eu te falei de 78, em 78 o presidente da República tinha como ministro um gaúcho que fez uma lei proibindo determinadas categorias fazer greve. Bancário, professor, frentista de porto de gasolina não podia fazer greve. Aí eu resolvi, a Brasília, falar com o deputado, que era um absurdo. Se você quer que uma categoria seja considerada essencial e não pode fazer greve, você tem que dar um salário essencial pra ela. Não é isso? Aí eu fui lá. Quando eu cheguei lá, eu descobri que não tinha trabalhador no Congresso Nacional. Aí eu saí de lá com a ideia de criar um partido político. Foi daí que nós criamos um partido político. que o PT já nasceu grande, porque o PT juntou o que tinha de melhor no movimento sindical brasileiro, o que tinha de melhor no movimento social, movimento da saúde, movimento da carestia. O PT conseguiu juntar grandes intelectuais, como Florestan Fernando, Paulo Freire, apenas para citar dois, Sérgio Buarque, sabe? Juntar intelectuais importantes. Portanto, o PT conseguiu pegar a parte da juventude que tinha ido para a luta armada nos anos 70. E essa gente toda veio para o PT. Mas quem mandava no PT eram os sindicalistas. Acontece que o PT cresceu muito. O Igor, em 89, quando eu fui lançado candidato a presidente, eu achava que era uma brincadeira dos meus amigos. Falava, pô, como é que eu vou ser candidato a presidente com o Brizola disputando, com o Lice Guimarães disputando, com o Maluf disputando, com a FIFI disputando, com o Mairu Cova disputando, com o vice-presidente da República disputando. Eu fiquei pensando, disse, pessoal, é louco de me indicar candidato a presidente da República. Você acredita? Eu fui segundo colocado. Então, o PT foi o segundo em 89, o segundo em 94, o segundo em 98, o primeiro em 2002, o primeiro em 2006, o primeiro em 2010, o primeiro em 2014 e o segundo em 2018. E agora estamos em primeiro outra vez. Então, o PT é muito grande. Sempre muito grande. O PT é muito grande. E o PT não é a nossa direção nacional. O PT, na verdade, tem gente muito, muito, muito importante espalhada por esse Brasil afora. Sabe, gente do campo, gente pescador. A parte da sociedade está vinculada ao PT. Tinha cara que pegava uma canoa, andava três dias remando para ir no arreino do PT no estado da Amazônia. Três dias remando. Comendo frango assado com farinha de manioca e bebendo água do próprio rio. Então, é um partido poderoso. Obviamente que na hora que você vai crescendo, vai entrando gente nova, a família vai crescendo, a família vai crescendo. Quando você era sozinho na sua casa, você comia o melhor bife, tua mãe te dava mais denguinho, mais carinho. Mas quando vê os irmãos, aí o irmão começa a dar cotovelada no outro. Então, o PT foi crescendo e ficou mais confuso. Mas veja, se você fizer uma pesquisa de opinião pública e perguntar qual o partido de sua preferência, você vai aparecer assim, PT, 20% ou 22%. Segundo colocado, 1% ou 0%. Porque não existem outros partidos. Agora está surgindo o PSOL. Mas o partido que aparece nas pesquisas é o PT. Porque o PT tem história e tem muito vínculo com a luta social nesse país. Por isso é que tem tanto ódio contra o PT. Será? Porque o PT é muito grande, cara. Eu não sei se é por isso. Porque eu acho que o PT, de uma forma geral, ele acaba... Bom, você ganha a primeira vez, aí você ganha a segunda vez. E você consegue emplacar a Dilma também, né? Então, cara, eu não sei. Acho que parece que o PT meio que... Porra, eu sou o PT. Eu sou foda. Entendeu? Eu vou entrar... Agora eu, sei lá, eu sou... Foi uma parada que o... Eu acho que tem a ver, talvez, com o que o Brown falou naquele comício. Pô, tem que voltar para a base. Tem que falar com os caras que estão aqui no Capão Redondo e o caralho. Obviamente que isso aconteceu. O partido cresceu. E o partido se afastou da sua base originária. Também porque a base operária que criou o PT já não existe mais como existia nos anos 80. Eu, quando era presidente do sindicato de São Bernardo, nos anos 80, o Focos Vagos tinha 44 mil trabalhadores. Hoje tem 7 mil. Então, também o mundo do trabalho não é mais o mesmo. Então, mudou. Mudou a base do PT. E o PT sabe que eu faço muita crítica. Eu deixei de ser deputado em 90, porque até muita gente achava que só mandava no PT que era deputado. Só tinha importância no PT que era deputado. Eu resolvi deixar de ser deputado para provar que eu ia continuar tendo importância no PT, mesmo sem ser deputado. Trabalhando. Viajando o Brasil. O cara, quando morreu o Chico Mendes, eu estava em Cabo Verde. Quando eu recebi a notícia que morreu o Chico Mendes em Chapuri, longe para caramba. Você desce em Rio Branco e tem que pegar mais 300 quilômetros de estrada, chovendo para caramba. O PT não tinha dinheiro. Eu falei para a tesoureira do PT, aluga o avião para pagar em 30 dias. Porque aí eu ia atrás de arrumar dinheiro. Pegamos o avião, fomos para lá, para ficar uma hora no enterro. E ficamos lá no enterro, fiz um discurso e puxou o Chico Mendes, e voltei. Quem é que faz isso? Ninguém faz isso, cara. Só quem tem muito vínculo. Só quem tem muita relação. E o PT construiu isso. Obviamente que você olha o PT, tem gente mais sofisticada, tem gente que já não é mais operário, tem gente que não é mais da base. E eu concordei com o discurso do Mano Brown. Eu acho que o PT não pode abandonar a periferia. O PT não pode. Os deputados do PT precisam frequentar, precisam visitar, precisam estar do lado, precisam apoiar. Porque senão não há razão da gente existir. Para ser igual aos outros, não precisa a gente existir. Eu concordo. Eu acho que esse era o ponto, na verdade, que ele estava tentando levantar. Sei lá, não sou o Mano Brown, mas eu imagino que tenha sido alguma coisa nesse sentido.